Eu sou safadão Esse é o tal do mula O que é o seu nome, Dona Maria? Maria Dona Maria, eu acertei o nome dela Uma letra por cem reais Letra zero Letra zero Burro Dormindo em serviço, Diego? Desculpa, atrapalhei a tua oração O miserável é um gen Fuuu Não, haha I'd be gone so now I can't find you der Bigan Quando desse jeito, não tem jeito não Ai, é o frango de macumba Hoje eu acordo lindo Igualzinho, velho Devoice Brasil Babãe, mãezinha Diga tesouro Deixa eu ir nadar um pouco Sim, tesouro Mas por favor, não vá se molhar Sim, senhor Fuma a fostouro, homem Se você não entendeu Nem eu também Não vi não, viu? O cara tem dor de edão, pai O outro é normal Toriné Aliens Eu queria resistir a minha filha que nasceu Pois não, o nome do pai E do filho do Espírito Santo Cachorro aqui eu treinei ele para encontrar gente feia Xero, caça a gente feia Tu tá olhando é pra mim Porque eu fui lembrar que eu era feio, velho Hoje é 5 ou 6, tá completando 18 aninhos Foi conduzido pra delegacia pro fute Eu não entendi, mas tô compreendendo Então, pedaço de parabéns pra ele, né? Parabéns Tô lascado, lascadinho Começa você, vai, tira Pode tirar Pode tirar, tira uma Também é tira Tira, não é rota Ah, que burro, dá zero pra ele Se tiver vendo TV, eu vou estar lá Achou que eu tava brincando? Olha a língua Vem com a barra no final, vem com a barra no final, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo, levanta, levanta Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Que isso, garota? O vai, o vai, o vai, o vai, o vai, o vai, o vai Quem é o rei do queijo? Ei, Patrick O que é, Bob Esponja? Você sabe quem é o rei do queijo? Eu não sei o que O rei queijão A criminalidade diminui, quem diminui é a polícia Tá ruim pra nós amazonenses, não tem segurança? Olha, é um gnome O que é que tu não tem segurança aqui? Não tem, olha o teu tamanho, meu irmão E o tamanho de quê? Tu quer que eu tome esse senso relógio? O rapaz não me pega na carreira As aventuras dos sete anões Chegou o 4K, olha aí Broca, é o Braille Ei, chapo, o senhor quer ajuda o senhor aí pra pegar? Quer, não, mas faz a tentativa dessa porra pra pegar Não pega de jeito nenhum Trabalho de quê, mano? Eu sou micro empresário Eu sou revendedor de tecnologia de comunicação pra terceiros Eu não entendi, mas tô compreendendo O que que é isso? Quer dizer ladrão de celular Ah, agora eu entendi Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar, não Eu sou ladrão Não é, velho Tá frio demais, velho Tá frio demais Vou não Pode me dar um autógrafo Dá um gritinho Mais uma vez, mais uma O que? Tu tá ficando doido? Então ele é Que demais É Suspeitei desde o princípio Eu também Ah, meu Deus Tá sem fôlego Tá sem fôlego Queima ou não queima? Queima! Vai dar não, mano Tô cansadão, mano Tô morto Igualzinho, velho Corre negada O que aconteceria se Alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Graças a Deus Pra mim não tem crise, não Até porque eu tenho dinheiro em dois bancos Inclusive na caixa Aaaaaaah Né 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 Depois de 100 anos Eles ainda nos surpreendem Abaixa-se Aaaaaaah 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 A veras minhas barbas Samwise Gandhi Estava nos espionando Não estava espionando, senhor Aaaaaaah 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 Não aperta esse botão Sopa de macaco Sopa, sopa de macaco Tu acha que eu vou sair de Belford Rocho Com água no joelho Pra ir pra Botafogo Ser saco de farinha Seu Armando Chuvinha o caralho Choveu pra caralho Aqui em Belford Rocho Aaaaaaah Aaaaaah 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 Ai que litoran Ou quem litora Aaaaaah 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 Desgraça! Trouxe a Dona Ivone aqui comigo, ó. Pra gente fazer o sorteio do brinde da calcinha da Doloren. Quem que vai ser a sortuda? Marlise Steiner. Pode passar aqui e tirar a sua calcinha. Uma foi a história, homem. Me falava errado aí, irmão. Pode passar aqui pra pegar seu brinde que é a sua calcinha. Desculpa, eu falei errado. Pode passar aqui e tirar a sua calcinha. O que é, mãe? É mó cheirão de pico. O que vai ser tratada com o meu mundo? O que vai ser tratada com o meu mundo? Caramba, você não tá dando mal, sabe do pá? Mas eu sabe do que? Pá! Eu só canto, bapas, fio, um vídeo maneirinho, dó, balada, calma e a coroa. Por que eu posso botar todo dia? Você é maluco, Everton? Nem assim, não! E nem me engasga. Ai, que delícia. Tá ficando doido? Então ele é? É. Suspeitei desde o princípio. Ele é o melhor pirata que eu já vi. É, é o que parece. Ah, meu Deus! É a primeira vez, moleque! Você trairia a sua mulher por um milhão de reais? Ceci, levanta o braço. Gente, tem coisa que o dinheiro não compra. Isso sim, eu aprendi com o Deus. Aê, vai, vai! Ele deve estar é m***, pessoal. Imagina, você pega o be... Mano, se você... Sei lá, sua prima acabou de ter um filho, você vai segurar. É, papai. Ai, aqui é o Brasil, é ele. Tchê, 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 tchê. Para, garota. Tenho cosca. Tchê, 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 tchê. Tudo na conta de Doutor Ivone Delegado. Tchê, é doido? O maluco é brabo. Pensou num lugar para ter invejoso, mano. Nesse planeta Terra aqui, chamado Brasil. Não entendi esse final. Nem eu também. Corre, meu irmão. Chegou o quarto carro, olha aí. Bruna, é o Braille. A minha mulher toda hora de madrugada da duas horas da manhã, o celular dela com... Veio um pai desgraça, o bai. Um demônio. O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Bonito, né, com essa carne girando. Olha o que tá por trás disso. O miserável é um gene. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Legal. Que que tá olhando aí, eu? Um, dois, três. E aí, mano, sabe por que as meninas gostam de bandido, mano? Que elas dão mó valor na risada de ladrão. Tiago, eu já não te falei que não é só te fazer essa arrumação mais desses vídeos, hein, Tiago. Eu vou fazer mais não. Eu vou te dar uma lapada com esse carregador logo aqui. Eu vou fazer mais não. Pode parar de fazer esses vídeos, Lézio. Tá bom, eu vou fazer mais não. Qual a capital do Brasil? Filho de mania. Morro! Morro do Dendê é ruim de invadir. O que é que você falou, telebasta? Pergunta pra si mesmo onde está Deus. Tá bom. Se você assistiu este vídeo até o fim, é porque você é da zoeira. Então dá aquele like sem vergonha e se inscreva no canal para não perder nenhuma zoeira. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.